Codependência nunca mais, pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. Melody Beatty Na década de 1980, na tentativa de vencer o próprio sofrimento, fruto de um casamento conturbado, Melody Beatty resolveu escrever um livro sobre codependência. Cinco anos se passaram e com o casamento já acabado, ela finalmente colocou a ideia em prática. Sem ser especialista no assunto, contando apenas com sua experiência pessoal, ela decidiu que o livro deveria ser informativo e acolhedor. Afinal, era isso que a autora precisava cinco anos antes e era disso que todos que sofrem da codependência precisam sempre, carinho e informação. Muitos criticaram a proposta da autora em se lançar num campo ao qual não conhecia, mas a verdade é que se a dependência era um tema já batido naquela época, a codependência era quase um neologismo, ou seja, um campo desconhecido para todos. Não à toa, Melody Beatty é considerada hoje uma das primeiras especialistas a tratar do assunto que ela desbravou da melhor maneira possível, convivência e amor. Este é o grande trunfo de codependência nunca mais, um livro pessoal e instrutivo. Sobre a autora Melody Beatty nasceu em Minnesota, Estados Unidos, em 1948. É uma das autoras de autoajuda mais admiradas de seu país e um nome familiar nos círculos de recuperação de dependentes químicos. Seu best-seller, Codependência Nunca Mais, que já vendeu mais de 5 milhões de exemplares, apresentou ao mundo o termo codependência, em 1986. Há mais de duas décadas, milhares de leitores têm confiado na orientação e nas palavras incentivadoras de Melody Beatty, justamente porque ela tem conhecimento sobre o que essas pessoas passaram. Melody sobreviveu ao abandono, ao abuso sexual, às drogas, ao álcool, ao divórcio e à perda de um filho. Jornalista e escritora também são de sua autoria os sucessos. Para além da codependência, pare de se maltratar, assuma o controle de sua vida, a linguagem da liberdade e ouça seu coração. Prefácio No início dos anos 80, quando comecei a pensar em escrever um livro sobre codependência, lutando desesperadamente com o meu próprio sofrimento, prometi a mim mesma que se descobrisse o que acontecera comigo e o que era necessário fazer para me recuperar, escreveria um livro sobre isso. Decidi que seria um livro carinhoso, sem julgamentos e não técnico. Sim, seria carinhoso, porque era disso que eu precisava, informação e carinho. Precisava de ajuda para o processo de cura de meus problemas de codependência. Cinco anos depois, sentei-me para escrevê-lo. Acabava de me separar de meu marido depois de dez anos de casamento. E estava recebendo o seguro-desemprego havia quatro meses, para ajudar a sustentar a mim e a meus dois filhos, Nicole e Shane, enquanto escrevia Codependência Nunca Mais. Quando me perguntava como eu, uma não especialista, poderia escrever um livro naquelas condições, dizia a mim mesma que podia dizer o que pensava, porque de qualquer modo, somente algumas pessoas realmente o leriam. Também passei muito tempo escrevendo a introdução, não apenas para apresentar o livro, mas também para apresentar o conceito de codependência. A palavra, há um mundo que quase em sua maioria nunca ouvira falar disso. Agora, cinco anos depois da primeira edição, pedem-me para escrever o prefácio de aniversário de um livro que já vendeu mais de dois milhões de exemplares. O que devo dizer? Perguntei à minha editora. Conte sobre as mudanças que aconteceram com as mulheres, com as pessoas em nosso país, com você, desde que escreveu o livro, sugeriu ela. Hum, pensei. Que mudanças ocorreram além da Guerra do Golfo e do desabamento da União Soviética? Liguei a televisão, o filme da semana não me lembro o nome. Era sobre uma adolescente que tentava lidar com o alcoolismo e com o impacto de ter sido violentada. Sua mãe, uma enfermeira, lutara corajosamente para se livrar de uma relação abusiva e desfuncional com o marido, pai da menina. Ao longo do filme, mãe e filha conversam abertamente sobre não tentar salvar uma a outra porque isso não funcionaria. O filme termina com a filha tocando violão e cantando uma música de sua autoria sobre não ser mais vítima. Caminhei até uma igreja onde não havia muito tempo. O sermão é um pouco diferente nesse frio domingo de inverno. O pastor fala de coração aberto, dizendo à congregação que está aborrecido por liderar uma igreja baseada em vergonha, medo, culpa e desonestidade. Em vez disso, afirma a ele querer fazer parte de uma igreja que seja baseada em igualdade, honestidade, intimidade, aceitação e na força da cura pelo amor de Deus. Quer fazer parte de uma igreja onde possa escolher seus próprios temas e onde as pessoas tenham relações honestas e saudáveis umas com as outras e com Deus. Minha filha chega em casa depois de sua primeira semana em uma nova escola. Sabe de uma coisa, mamãe? Diz ela. Todos os dias, na minha classe, lemos uma meditação tirada do seu livro, A Linguagem da Liberdade. E na escola de meus amigos, eles estão discutindo sobre codependência em suas aulas de saúde. Codependência Nunca Mais, com algemas rompidas na capa, está na lista de bestsellers da França. Gatodependência Nunca Mais, parodiando o título do meu livro, está na lista de livros de Natal de 1991, aqui em Minnesota. Algumas coisas mudaram. Escrevi mais quatro livros, viajei pelo mundo, divorciei-me, mas não me casei de novo e devolvi à Previdência Social a ajuda financeira que haviam me dado. Estou ainda mais apaixonada pela importância da cura de nossos problemas com abusos. Sinto-me mais apaixonada, tornei-me mais espontânea, adotei minha feminilidade e aprendi novas lições durante esse tempo. Sobre limites, flexibilidade e assumir o meu poder. E sobre o amor. Estou aprendendo a respeitar os homens. Meus relacionamentos se aprofundaram, alguns se modificaram. A mudança mais importante na minha vida foi a perda de meu filho Shane. Talvez vocês tenham lido ou ouvido falar sobre isso. Em fevereiro de 1991, três dias depois de seu décimo segundo aniversário, meu querido Shane, tão ligado à minha vida e ao meu trabalho, morreu de repente, num acidente de esqui, nas montanhas de Afton Alps. Estou aprendendo muito sobre morte e vida. Cresci e mudei. Vi meus amigos crescerem e mudarem. Muitos de vocês me escreveram sobre crescimento e mudança. Ainda luto com os sentimentos e em confiar em meu processo, meu caminho e meu poder superior. Às vezes, ainda sinto medo. Às vezes, esqueço-me e tento controlar tudo. Posso tornar-me obsessiva se não me segurar. E apesar dos anos na lista dos best-sellers, a pergunta mais comum que ainda me fazem as pessoas e a imprensa é, o que exatamente é codependência? Algumas coisas não mudaram, pelo menos não muito. Ainda me recuso a ser uma especialista e permanentemente recuso o título de guru. Mas ainda estou disposta a lhes dizer o que vejo e em que acredito. Outras coisas, embora pareçam não ter mudado, mudam constantemente. Nossa consciência como indivíduos e como uma sociedade foi despertada. Descobrimos que as mulheres têm almas e os homens têm sentimentos. E aprofundei-me muito mais no meu processo de cura do que imaginava. Não sei o quanto meus livros contribuíram para despertar essa consciência. Nem o quanto o despertar dessa consciência contribuiu para os meus livros. Mas sou grata por participar do que já está acontecendo. Sinto-me honrada por fazer parte de um movimento influenciado por pessoas como Annie Wilson, Steph, John Brestay, Patrick Wiccanis, Ernie Larson e liderado por pessoas como vocês. Meus leitores, os verdadeiros heróis. Que fazem silenciosa e profundamente seu próprio trabalho de cura e transmitem sua mensagem aos outros. Principalmente através de exemplos. Conheci muitos leitores em minhas viagens pelo país inteiro. Alguns de vocês me escreveram. Obrigada pelo amor, pelo apoio e pela compaixão que demonstraram não somente através dos anos, mas durante os duros e sofridos meses após a morte de Shane em 1991. Muitos de vocês me escreveram dizendo o quanto eu os ajudei. Bem, vocês me ajudaram e emocionaram também. Uma mulher me escreveu recentemente dizendo que havia lido todos os meus livros e que estava se recuperando da codependência havia anos. Mas desejo aprender mais, disse ela. Quero me aprofundar em minha codependência. Por favor, escreve mais sobre isso. Talvez não precisemos nos aprofundar em nossas codependências. Podemos, em vez disso, seguir adiante em nossos destinos. Podemos lembrar-nos e praticar tudo o que aprendemos sobre vícios, codependência e abusos. Com compaixão e limites, precisamos nos comprometer totalmente a amar a Deus, a nós mesmos e aos outros. Precisamos nos comprometer totalmente a confiar em Deus, em nós mesmos e no nosso processo. Então estaremos prontos para o próximo passo. Estamos na hora certa e estamos onde devemos estar. Podemos ser confiáveis e Deus também. E a libertação e a gratidão ainda funcionam. Mantenha a cabeça erguida e o coração aberto. E vamos ver o que vem a seguir. Feliz aniversário, codependência nunca mais. Melody Beat Feliz aniversário, codependência nunca mais.